Música Acabei de sair de uma conversa aqui com o Philipson da Microsoft para falar do jogo Santos Everdrive, um dos grandes exclusivos da Microsoft para o Xbox One deste ano. Ele é muito divertido, ele tem uma quantidade muito grande de customização das armas, não só das armas, mas também do seu personagem, você monta o seu personagem o que você quiser, tem bastante opções, eu achei ele extremamente divertido, insano, muito bacana para você jogar principalmente de galera, ele tem um modo história já com a cidade, que é bem bacana o tamanho dela, já liberado desde o início, não precisa liberar, nem ficar liberando algumas áreas, fazendo algumas atividades para liberar, a cidade de Santos já está liberada desde o início para você explorar, tem um multiplayer também para até 8 pessoas, que também é bem legal, que até é uma experiência bacana que está aqui no estande da Microsoft. Eu gostei bastante, principalmente que ele parece assim, sabe aquela brincadeira de que o chão é lava? É exatamente isso, só que é com esteroides, e é muito, muito legal. Vale a pena ficar de olho nesse título que chega a 29 de outubro, 28 de outubro, desculpa, para Xbox One. Esse é o GameTV na cobertura do Brasil Game Show 2014.